E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne e estamos voltando com Minecraft Modo História Provavelmente esse será o último vídeo, não tenho certeza Mas pelo título aí você já sabe Paramos da parte que a gente chegou lá pra enfrentar o Wither E os Endermans estavam lá só pairando embaixo Só assistindo o Wither destruir tudo, não fazendo porcaria nenhuma Então vamos continuar essa batata aqui Ai ai, apertei qualquer coisa Que bosta Com um vidro na cabeça O bagulho tá tenso, hein Oh yeah, vamos estraçalhar Animação aí, seus viadão Cacete E o medo de enfrentar esses três bichos capetados desse Bicho piruleta O que eu tenho que fazer? Rapaz Corre, tem que dar uns gibri nele Nossa Como a gente vai fazer esses Endermans ficarem bravos? Ah, você é um viadão, toma no seu cu Soren O que você está fazendo? O cara é chato, velho Eu, uh, você sabe Eu realmente gostei de te conhecer todos Mas... Isso é um merda, seu bosta Some daqui Seu lixo Soren Soren, você cacete Eu não acredito Isso mesmo Deixa eu morrer esse merda Já mentiu pra cacete E ainda não quer ajudar Esses heróis de merda aí Tudo mentira Eita, rapaz O raio trator Cacete, eu não tenho medo dos bichos não Ah, vai, seu viadão Vem aqui então Seus bichos de merda Ai, 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 ai Rubi o bloco na encaradura Cacete, esquece esse trecho aqui, hein Deixa eu me concentrar Ai, 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 ai Dibra, Dibra Olé Já frentei tantos esses Endermans aí Que eu não tenho mais medo, não Nossa Uh, louco Tô embrasado mesmo, hein Joga na cabeça Urra, é Agora vai ser foda, hein E olha que eu apertei Já tinha apertado antes, hein Vai, seu chupingole Vai, seu chupingole Vem Ruben, pode me dar um pouco de ajuda? Vem Ruben Tem o Ruben que tá embrasado Rasteira, rasteira Oh, yeah Sabia Ai, ai Dibra, mãe Pra direita Cacete, mano Precisa achar o Comando Bloco Caramba, como é que eu vou entrar ali? Caralho Caralho, como o cara tem o carrinho? Ah, eu tenho a poção de pulo We don't have to build anything I took a potion of leaping from the witch's hut Really? Then drink it Oh, yeah Eu sou o bichão Ih, rapaz Não De novo Ih, rapaz Vai, Jess Toma o bagulho E puxa todo mundo Meu Deus do céu, Berg Vai, Lucas Feliz ano novo Você é macho pra enfrentar um bicho desse tamanho? Tá, eu vou ter que acertar lá Tem que conseguir, velho Não, o Ruben veio Puta vida Qual o problema do Ruben? Cacete Já acabamos o capítulo 5 Puta vida Nossa, dá um trampo agora aqui dentro, hein Quer ver que o episódio 5 vai ser inteiro aqui dentro? Ah, não Vamos continuar ainda Caramba, velho Tá grande esse Que isso? Credo Você é louco, mano É louco, mano É Ó, tem umas galinhas aqui Eita, rapaz Cacete, mano Ah, o cara que queria comer o Ruben Ah, não Volta aqui Volta aqui Cacete Eu não consigo nem andar Que o bicho Nossa Ah, ó o Command Block ali Ó ali, ali, ali Vai, 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 vai O Ruben sumiu, velho Ah, voltou, voltou Valeu, Ruben Não corre Pelo amor O bagulho O bagulho fica até protegido Pelo ritual macumbeiro do capeta ali Não vai ser tão fácil, cara Nem ferrando Ou vai E eu vou me fuder Pra sair daqui Ih, rapaz Ó os tentáculos, louco Ai, ai Sabia, não destruir Com uma porrada só, né Ah, quase nada Ai, ai Toma esse corte Porque não tinha o livro encantado antes O livro do encantamento Ah, mano O Ruben veio aqui pra fuder, né Invoco o poder de raio Sei lá Cacete, mano Vai, 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 vai Toma uma porrada Quantos eu vou precisar acertar? É tipo a luta com o chefão, mano Precisa de uns 5 hits Pra matar Ah, ele ficou de ponto cabeça Beleza, hein Ficou pouco fácil agora Joga o bagulho lá Se eu tivesse uma porrada de De bloco Era só fazer um pirocão Subir em cima E ir lá Dar uma porrada Ele não vai ficar Mas nem fudendo Ruben sempre foge Nossa Galera morta Cacete, mano Eu sou louco Saliencia Nossa A cabecita Puta vida O cara Fui a cabeça por dentro Só pra me fuder Ai, ai Se tivesse comido um Beiquinho, baby Ele já era Precisava da dor de cabeça Cacete, velho Como? Se a poção de pulo Ainda tivesse funcionando Cacete Meu Deus do céu Toma no olho Cacete, mano Vou ter que puleirar nos tentáculos Olha a altura dessa merda Caramba Quase que eu erro A mira começou lá na direita Ai Ai Merda Puta vida Vai, Ruben Pelo amor Me ajuda Ai Nossa Peguei Nossa Não Não Puta vida Não Uh, ainda bem que ele escapou Ih, não Uh Ah Nossa Morreu Já era Filha da puta Meu porco Eu caí Eu caí Também Tarzan Ih, tem água O Ruben sumiu Mas ele deve ter caído na água Certeza Ih, eu voltei Pra fora Ah Ah Seis homens daqueles que eu mato vocês também Ele voltou normal Ai sim, galera Eu estou tão feliz Por você Ei, ei Vocês ouviram algo? Aê O Ruben ali Nossa Será que ele vai morrer? Não Morre não, velho Pelo amor Oh Não Olha a altura que ele caiu, velho Ruben Nossa, ele vai morrer também Puta que pariu Ih, rapaz Desiste não, mano Que 13, velho Ah Puta que pariu Morreu Caralho Porra Essa morte foi bem mais impactante que a da Elegar Foda-se aquela vagabunda Porra O Ruben morreu, mano Será que tinha como salvar ele? Acho que não, né? Se tiver alguém que conseguiu salvar o Ruben que jogou aí Deixa nos comentários pra mim Uns filhos da puta que me deram spoiler Disseram que eu tinha que salvar o Ruben de alguma coisa Mas achei que eles só tinham fugido Não sabia que ele ia morrer, velho Ah Falaram pra eu tentar salvar o Ruben Mas não tinha opção Ele caiu de lá, mano Nossa Ah não, velho Caralho O que vai acontecer no episódio 5? É só festa? Ih, rapaz A lápide dele Gigante o bagulho, mano Eu fiz tudo sozinho, mano Mereço ficar milionário A ordem da pedra é um merdinho Ah, como eu lhes disse Você está certo Eles deveriam saber Nós todos damos uma grande renda para Jesse e seus amigos Mas eu damos uma renda para vocês, pessoas, também O que é por isso Há algo que eu quero te contar Sobre a ordem A ordem da pedra Isso não é o que vocês todos acreditavam Nós fomos... Fraud Nós usamos a ordem da pedra para falsificar nosso legado Nós não tínhamos heróis Então é hora para o mundo celebrar no heróis Real heróis Meu grupinho é muito mais herói que vocês Some daqui Ah, vou dar um de bom samaritano agora, hein Obrigado Obrigado, obrigado, todo mundo Eu sei que vocês pensam que eu estou aqui porque eu salvou o mundo ou algo Mas a verdade é que eu não fiz isso alone Faro de isso Você vê, eu tive meus amigos comigo Foi Olivia, Axel, Petra, Lucas E o Lucas Ah, o Lucas está... Por que o Lucas não está no palco? Porra, o Lucas merece mais do que com esses outros três aí Eles estavam ao meu lado, logo do começo Bem, e eles me divertiram quando eu merecia E isso é só como nós somos Bem, certo, nós somos É louco de pensar que meus amigos e eu começamos em uma casa E agora nós já estamos em alguns dos lugares estranhos do mundo Eu quero dizer, vamos lá, nós fomos para o final Nós even fomos amigos com alguns endermen Que... é meio que uma história longa Mas quando tudo foi dito e feito, você sabe o que realmente importava? Reunir o Ordeiro Porque para todas as suas fortalezas e fortalezas, eles eram os únicos mentoros que nós tínhamos Para o Ordeiro! Melhor dar gratificação para eles do que para o William Tamor Cacete, esse é o bagulho mais raro do universo Ah, o Lucas não era para estar no palco, mano, na moral Ó Bolado Caralho Que isso, juventude Ah, não são cinco episódios? Isso é o quarto Você vai ver que no quinto episódio eles vão inventar alguma coisinha para fazer um Minecraft Mod História 2 O novo Ordeiro do Estão E assim foi, que um novo Ordeiro do Estão foi nascido Um que as aventuras apenas começaram Porque mesmo que o mundo tenha sido salvado e o bloco destruído Há muitos mais mundos do que apenas esse Oh yeah, as aventuras de Nova Ordem da Pedra continuam no episódio 5 Oh yeah, sensacional, velho, sensacional Mas achei muito foda esse jogo, velho Na moral Você convenceu o Lucas a ficar aí E os caras deixaram o cara aí? Puta vida, você entrou na cabana ou avisou seus amigos? Putz, qual arma você criou? Caralho no Machado de Diamante Tinha outra opção? Ah, todo mundo ganhou armadura, não Falar a verdade, né E é, cara, eu não sabia que dá para criar outra arma, não Caralho, sensacional a história desse jogo, mano Muito boa mesmo Sei lá, velho, é simples a história Mas é boa pra cacete Tem jogos aí que não conseguem fazer uma história boa Tipo, Call of Duty Black Ops 3 Que história merda, velho Tô achando bosta Sabe o jogo que você joga assim Você joga por jogar porque a história você tá cagando É diferente daqui Aqui você se... Como que fala? Aqui você se engaja com a história Eu não sei a porra da palavra Mas, velho, você fica querendo saber o que vai acontecer Querendo, querendo Querendo resolver os enigmas É muito foda Eu curti pra cacete É um jogo que me impressionou muito Eu já disse na retrospectiva gamer Que, aliás, se você não assistiu Tá na descrição aí Se eu lembrarei por Ou passando o card Mas, então, acho que é isso, galera Vamos continuar no episódio 5 Que eu não sei quando vai vir Talvez daqui em um mês ou dois Não sei o que vai acontecer Já que a gente já derrotou O Eater Provavelmente só Festinha Brincadeirinha Pegar ladrão Vamos saber mais sobre a nova Ordem da Pedra O que eles vão fazer Ah, mas sacanagem O Rubens ter morrido, velho Na moral Triste Foi triste Mas, fala dizer o que, né O dublador do Ivor Ele chama Paul Rubens Será que foi daí que tiraram o nome do Rubens? Não sei Mas, então é isso, galera Eu vou finalizando por aqui Se você gostou Peço que deixe um comentário aí Sobre qualquer coisa que você queira comentar Deixa o like no vídeo Isso ajuda muito Por favor, ajude na divulgação Compartilhe no Facebook Nas redes sociais Qualquer lugar Isso ajuda pra cacete Aqui o canal E se inscreva se ainda não tá inscrito Temos vídeos novos Todos os dias E eu vou começar a embrasar Uma programação diferente Aqui no canal Em 2016 Tô com muita ideia Nova Então fiquem espertos aí Que muita coisa diferente Vai surgir por aqui Beleza? É isso, galera Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau